Música Galera da J-Dingle, esse é o PG9501, equipamento da Ipega, fantástico Muito bom, a J-Dingle está trazendo para o Brasil A gente está fazendo alguns testes aqui, a gente vai mostrar para vocês alguns jogos rodando Estava jogando esse aqui, Knights of the Round Vou sair aqui Maravilha Esse é o Raptic, é o multi-emulador A gente vai jogar agora um Arcade Vamos lá Jogaço aqui, SMK vs Capcom Você pode jogar em rede também Vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês aqui, bacana, como é que funciona Street Fighter 3 não fez tanto sucesso Mas é um jogaço Aliás, eu coloquei o SMK vs Capcom Depois eu vou colocar o Street Fighter 3 aqui Select a ficha Start e inicia o jogo Vamos lá Pode jogar no Touch aqui Ou pode jogar os Controlios 15 Ou pode jogar nos Controlios 15 Para ver como é que eu acho Pode jogar no Touch aqui Retira A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL